Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais uma questão da prova do ETE integrado 2023. Questão essa que está se aproximando aí do ETE e estou aqui para ajudar vocês a entrar lá no ETE. Bom, você que está no nono ano aí se preparando, aqui é o canal certo que você precisa para estar estudando para o ETE. Aqui temos questões de português e matemáticas aqui. Matemáticas todas resolvidas, português não, português só está lá para vocês terem uma ideia. E informativos também que vocês precisam saber sobre o ETE. Curiosidades, coisas novas que vou estar saindo e vou estar fazendo para vocês sempre aqui no meu canal, sempre atualizado. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT e aqui no canal tudo o que você precisa para o ETE tem aqui. Então vamos lá para o vídeo. Questão essa que cai todos os anos nas provas do ETE, então detona aí para quando se cair para você ter uma ideia como faz. Em uma fazenda há 95 animais, entre vacas e cavalos. Se o proprietário comprar mais uma vaca, a quantidade de vacas será o dobro da quantidade de cavalos nesta fazenda respectivamente. Quantas vacas e quantos cavalos tem? Então ele quer saber V, que é vaca, e que é o cavalo. Então ele quer V e o C. Ele quer isso. Certo? Os dois. Então vamos lá. Existe um total de 95 animais. Então se eu pegar, ele pega aqui os animais vacas e cavalos, está vendo? Se eu pegar as vacas mais os cavalos, não pode ultrapassar 95. Beleza? Ele fala para vocês o seguinte. Eu tenho as vacas. E se eu comprar mais uma, a minha quantidade vai ser, será o dobro da quantidade de cavalos, que é o C. Certo? A vaca mais os cavalos dá 95. Eu tenho a quantidade de vacas, mas eu comprei mais uma. Aí no caso a igualdade ficou duas vezes a quantidade de cavalos. Pronto. Está aqui a questão. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu posso fazer por substituição, eu também posso fazer pelo método da soma. Nesse caso é o que eu vou fazer por substituição. Vou fazer assim. Eu vou pegar o V, vou isolar ele. Vou botar o 2C. E vou jogar o 1 para lá. Se ele é positivo, eu vou passar para cá com ele negativo. Então aonde aparecer o V, eu vou colocar 2C menos 1. Certo? Então aqui. Aqui em cima eu vou botar aqui embaixo. V mais C igual a 95. Então eu vou tirar esse V aqui. Esse V. E vou substituir por isso aqui. Certo? Então eu vou botar. Eu tirei o V e vou colocar 2C menos 1. Vou repetir o mais C. E vou igualar a 95. Certo? Isso aqui vale o V, tá? Então 2C com mais 1C aqui. Vai dar 3C. Igual a 95. Esse 1 está negativo. Ele vai passar para lá. Então ele é negativo e ele vai passar para lá positivo. Então fica o número de um lado e a letra do outro. 3C é igual a 96. C vai ser 96 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9, vai dar 9, 0. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, e aqui vai dar 0. Eu posso falar que o meu C vale 32. O C vale 32. Então, se a única questão que tem 32 aqui só é essa aqui, V e aqui C, tá? 32. Então eu já posso colocar aqui a letra A na minha questão. Ah, professor, mas eu quero encontrar outra. Precisa? Não. Se você já olhou para a questão C, a única questão que tem 32 aqui é só a letra A. Então esquece a outra, já vai logo para a próxima questão. Por causa do tempo. Você só tem lá uma hora de prova. Então quanto mais rápido você fizer a questão, melhor. Certo? Caso tenha tempo, você vem para cá. Bota o V igual a 2 vezes o C. O que foi o C que eu encontrei? O C que eu encontrei foi 32. Bota aqui, 32 substitui, menos 1. Multiplica. Vai dar 64, menos 1. E o V vai ser igual a 63. Então, fica 63 e o C igual a 32. Então aí está a resposta aí. 63, 32. 26, 32, resposta é a letra A. Só que dentro de mão eu já tinha encontrado já, né? Quando eu encontrei o C, ficou mais fácil aí. E aí você já vai para a próxima questão. Se curtiu, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Passem a informação de vídeos novos que serão lançados para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.